E termina amanhã o prazo para quem não voltou justificar a ausência nas urnas. Este período de justificativa foi aberto logo após as eleições realizadas em 7 de outubro, porém muitos eleitores faltosos ainda não procuraram o cartório para regularizar a situação. Quem não votou e não justificou no dia da eleição tem 60 dias de prazo para justificar nos cartórios eleitorais. E este prazo vai vencer no próximo dia 6, quinta-feira. Então o eleitor que deixou de votar e justificar nas eleições comparece até o cartório eleitoral no horário de meio-dia às 18 horas, munido de documento de identidade ou título eleitoral para fazer a justificativa. E a procura no cartório eleitoral de Pirapora está sendo grande por pessoas que não votaram nestas eleições e que precisam justificar a ausência. Sim, muita demanda. O cartório eleitoral recebe pessoas o tempo inteiro para justificar o voto. O formulário é simples, tem um campo próprio para o eleitor escrever qual o motivo, a ausência do domicílio ou qualquer outro motivo, mas não precisa de comprovante para justificar a ausência ao pleito. Quem não votou durante três eleições consecutivas e não justificou a ausência pode ter o título cancelado, o que pode causar alguns transtornos ao cidadão. Tem diversos atos da vida civil que hoje exigem a quitação eleitoral, tal como tirar passaporte, assumir cargo público, entrar para as universidades, empréstimo de banco. E cada vez mais eventos têm exigido a certidão de quitação como requisito para atingir certas condições. Música Música